Música Quem vê essa quantidade de gente caminhando pelas ruas do centro de Teresópolis Pode ter uma pequena ideia da importância que o comércio local tem para a economia da cidade Hoje o município tem 3.200 estabelecimentos comerciais São lojas de roupas, calçados, móveis, decoração, supermercados E muitos outros setores fundamentais para o dia a dia de 150 mil pessoas Música O comércio de Teresópolis gera riquezas e movimenta a roda da economia local Bom para quem compra e também para quem vende Embora não haja números oficiais, a estimativa é de que o setor varejista Seja responsável pela geração de mais de 12 mil empregos O comércio é um grande balcão de emprego, um grande balcão de sustentação da cidade de Teresópolis É uma pena até que muitas casas comerciais que tínhamos no passado Foram engolidas hoje por empresas que vieram de fora E que eu acho que o povo teresópolis tem que prestigiar o comerciante de Teresópolis Que é o sustentável dessa cidade Em junho de 1977, um grupo de comerciantes se reuniu para criar uma entidade Devidamente constituída e oficializada Que representasse os interesses da categoria no município A iniciativa teve o apoio da Federação do Comércio do Estado do Rio Já que na época, os empregados no setor já tinham o seu próprio sindicato Para defender os interesses da classe A primeira eleição do SimComércio aconteceu em 1981 Em 1983, o sindicato passou a contar com uma sede própria Em 2007, uma nova vitória O SimComércio expandiu sua base territorial Surgiu o Sindicato do Comércio Varejista de Teresópolis Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto Em mais de 30 anos de história O SimComércio acumula uma série de iniciativas com um único objetivo Fortalecer cada vez mais o desenvolvimento de Teresópolis Investindo na capacitação de seus associados e funcionários Para que o sucesso das empresas ligadas ao Sindicato do Comércio Varejista Seja também uma vitória de todos A importância é estar na união de todos os comerciantes Em trabalharem juntos Terem uma representatividade legal que é um sindicato Isso é muito importante para a cidade e para todo o comércio como um todo Porque no momento de ser ouvido diante das autoridades Nós vamos representando o nosso grupo O Comércio Varejista de Teresópolis, Guapimirim e São José do Rio Preto também E a nossa associação, o grupo dos comerciantes que vem se unindo ao nosso sindicato É que tem fortalecido as nossas bases para que a gente possa ter essa representatividade Quando nós entramos no sindicato eram menos de 20 Hoje estão quase 300 associados e crescendo, graças a Deus, cada vez mais Então as conquistas do SimComércio, eu poderia enumerar várias Mas é fato que elas só foram possíveis através da adesão do nosso associado A principal conquista foi a credibilidade dos nossos associados E a credibilidade do comércio local Essa sim foi a grande conquista Hoje o SimComércio oferece uma série de vantagens para seus associados Veja algumas delas Descontos em escolas de idiomas, cursos profissionalizantes do SENAC E também para alunos novos do Unifeso, no Centro Universitário Serra dos Órgãos Descontos em tratamentos dentários em clínica odontológica conveniada Desconto no plano de saúde Quatro atestados ocupacionais gratuitos mensais por empresa Um processo gratuito anual na área trabalhista Orientações trabalhistas necessárias junto ao Departamento Jurídico da SimComércio Para você entrar para o SimComércio é muito prático Você paga R$ 45,00, que é uma taxa de admissão que pertence à federação E depois você vai pagar R$ 25,00 por mês Nós estamos distribuindo em todo o comércio de Teresópolis Uma pasta com tudo o que o SimComércio tem a oferecer E eu creio que muita gente virá para cá O sindicato está crescendo e a gente espera contar com o apoio do comércio de Teresópolis E o seu comerciante, vamos fazer aquela propaganda da caixa econômica, né? Venha para o sindicato você também Para o empresário Pedro Tur da Lorena Baterias Um dos poucos fortes do SimComércio é o foco na capacitação O SimComércio oferece para a gente hoje, principalmente para a nossa empresa Que é muito focada, muito faltada para o atendimento, para a qualificação dos profissionais envolvidos Um diferencial em atendimento através dos cursos que eles oferecem para a gente No sentido de ampliar o nosso conhecimento, melhorar o nosso atendimento Então isso para a Lorena, onde a gente está totalmente voltado para o atendimento Ajudou muito a gente A gente esse ano que passou, a gente fez bastante curso Foram maravilhosos, o pessoal adorou Em parceria com o SimComércio, eu vejo que não só a Lorena Mas a cidade toda tem muito como crescer, por quê? São pessoas envolvidas no âmbito de melhoria de toda uma região, de toda uma cidade Não só o comércio, eles têm como melhorar bastante tudo isso E quem aproveitar disso, que seriam os associados, tem como crescer muito A nossa empresa, podendo aproveitar, a gente está sempre fazendo curso Inclusive, a gente já está matriculado em alguns cursos que já vão acontecer esse ano